Só não tá mais aceitando, só é tarde de sujeito É uma silva, é mais a onda, tem que dividir seu corpo e sua boca Amor eu aceitei por um instante, mas a verdade é que amante não quer ser amante É uma silva, é mais a onda, tem que dividir seu corpo e sua boca Amor eu aceitei por um instante, mas a verdade é que amante não quer ser amante Amor eu aceitei por um instante, mas a verdade é que amante não quer ser amante Amor eu aceitei por um instante